Como é que estamos família? Temos aí mais um vídeo no canal, mais um vídeo de transferências, mas antes de começarmos quero-vos mostrar uma promoção que está a ver no site da Betano. Hoje até dia 26 de janeiro, joga 100€ na slot Pandastic Adventure e recebe 50 rodadas grátis, compensa muito ok família? O link está na descrição e no comentário fixado o site da Betano, o site da Betano que é 100% de confiança, para além de patrocinar este vídeo e patrocinar o canal, também patrocinar o Porto, o Benfica e o Sporting que são grandes clubes em Portugal, tem também aqui uma aposta desportiva que eu quero-vos mostrar que vocês podem fazer aí de jogos que vão haver em breve, Benfica a vencer o Estoril, empate entre Braga e Sporting, vitória do Liverpool contra o Fulham e vitória do Chelsea contra o Middlesbrough, 10€ com ganhos potenciais de 90€. Esta aposta vale muito a pena ok, vocês podem apostar nestes resultados, como podem apostar noutros resultados e também noutros jogos, vocês podem apostar no campeonato português, no campeonato espanhol, Liga dos Campeões, Liga Europa, entre outros campeonatos e também tem a área do casino com uma variedade enorme de roletas e slots, onde vocês podem se divertir apostando. Utilizando o código AJúnior recebes 10€ de forma indata na tua conta logo após a validação, também um bônus 50% no primeiro depósito num valor até 50€, ou seja, depositas 50€ e ganhas mais 25, ficas com 75€ na tua conta. Como está a ver aquela promoção de 100€? Se calhar compensa mais depositas logo os 100€. Tem os levantamentos imediatos, ou seja, mal ganhas dinheiro com uma aposta, podes logo fazer o levantamento, que é muito topo. E é isso família, aproveitem muito bem esta oportunidade, já sabem o link está na descrição e no comentário fixado do site da Betano, mas atenção, joguem com moderação e também tem que ter mais de 8 anos. Obrigado também a Betano por estarem a patrocinar mais um vídeo, tamo junto. Família, muitas notícias interessantes no vídeo de hoje acerca do mercado do futebol, vamos ter 6 rumores e 4 transferências confirmadas, em breve quero trazer o próximo vídeo de transferências, portanto já sabem, vamos bater a meta de 1000 likes, nos últimos 5 vídeos do canal conseguimos bater essa meta, portanto vamos batê-la novamente. 1000 likes e trago o próximo vídeo de transferências o mais rápido possível. Não se esqueçam também de subscrever o canal e ativar as notificações para serem avisados quando sair de vídeo novo. E é isso família, vamos então dar início aqui com as transferências, já sabem como é que é, naquela tranquilidade, sigam, sigam. Álvaro Fernandes é reforço do Benfica, o lateral esquerdo espanhol chega por empréstimo com opção de compra proveniente do Manchester United, um empréstimo até o final da temporada com uma cláusula de opção de compra de 6 milhões de euros e esta cláusula é ativada caso o jogador jogue 50% dos jogos daqui para a frente. Na primeira metade da época ele teve emprestado ao Granada, do campeonato espanhol e agora na segunda metade da época vai jogar no Benfica podendo jogar durante mais temporadas caso então depois transfira título definitivo. Os laterais esquerdos que a equipa do Benfica contratou não deu muito certo, Ristik e Juracek não foram os substitutos ideais de Grimaldo, será que é Álvaro Fernandes? Curiosamente o Grimaldo veio para o Benfica quando era um jovem jogador, também é espanhol, joga na mesma posição, Álvaro Fernandes tem 20 anos somente, defesa esquerdo, espanhol, vamos ver se vai dar certo vocês benfiquistas, estão ansiosos para ver este jogador atuar na equipa encarnada. Insatisfeito na Arábia, Benzema pode rumar à Premier League, o jogador que não tem treinado com o Halit Yad e pode rumar ao Chelsea, o Chelsea está interessado em contratar um ponta de lança e Benzema é uma opção, lenda do futebol mundial, jogador que fez várias temporadas no Real Madrid conquistando a Liga dos Campeões, conquistando vários campeonatos, taças, e também foi no Real Madrid que ele foi premiado com a bola de ouro, ele realmente não está satisfeito em jogar na Arábia Saudita, ainda para mais depois do Mundial de Clubes em que ele falhou um penalti no jogo decisivo, ele foi bastante criticado pelos adeptos, e lá está depois aí ele foi muito abaixo e agora quer sair do clube. O Chelsea está a tentar uma contratação por empréstimo até o final da temporada, eles não podem gastar muitos milhões agora neste mercado, devido ao fair play financeiro, portanto eles querem um empréstimo e depois tentar a aquisição a título definitivo no verão. Neste momento o Nicholas Jackson, ponta de lança, está na Taça das Nações Africanas, o Nukunku está com problemas físicos, portanto a equipa precisa reforçar o mais rápido possível, e o Benzema seria sem dúvida uma excelente opção, grande ponta de lança, bastante experiente, que poderia trazer muitos golos à equipa londrina. Chiquinho deixa o Benfica ir rumo à Grécia, o médio vai jogar só orientações de Carlos Carvalhal no Olimpiakos, o jogador que transferiu-se para o clube grego por 1 milhão de euros, uma transferência a título definitivo, Chiquinho, jogador de 28 anos, não foi muito utilizado por Roger Smith nesta temporada, jogou somente 17 dos 30 jogos disputados esta temporada, junta-se João Carvalho, Gelson Martins e Daniel Poudense, portugueses aí a jogar no Olimpiakos, ainda podem arrumar mais portugueses, tem havido aí alguns rumores interessantes também de outros jogadores. É verdade que o Benfica poderia fazer uma venda melhor do que somente 1 milhão, mas o jogador tinha o seu contrato a terminar, e para não deixá-lo sair a custo zero, decidiram vender-o então por somente esse valor. Gonçalo Guedes é mais um jogador que sai do Benfica, o Wolves decidiu terminar o empréstimo com o Benfica, e emprestá-lo agora ao Villarreal, jogador que também não estava a ser muito utilizado, não estava a ser uma opção para Roger Smith nesta temporada, e obviamente o Wolves queria ter Gonçalo Guedes a atuar, e então decidiram emprestá-lo para o Villarreal, o extremo de 27 anos, que jogou em Espanha ao serviço do Valencia entre 2007 a 2022, o total marcou 36 golos e 27 assistências em 178 jogos, vai agora jogar para o rival, para o Villarreal, que esta temporada não está muito bem, precisa de mudar, precisa de vitórias, e Gonçalo Guedes vai fazer de tudo para ajudar a equipa com golos e assistências. Com a interédita apreste a tornar-se o segundo reforço de inverno para o Sporting, o médio pode chegar alvalado por cerca de 4 milhões de euros, curiosamente eu estava a falar a pouco do Valencia, e ele é um jogador que teve emprestado do Valencia ao Estoril, e está a realizar uma excelente temporada, somente 22 anos, é um médio bastante forte, um médio alto, bom a defender, bom a atacar, Polivalentum é um box-to-box completamente, e é um jogador que poderia ser sem dúvida um grande reforço para o Sporting, seria o segundo, a equipa leonina que já contratou o Rafael Pontelo, que saiu do Leixões por 750 mil euros, e agora com o Indreddy poderá ser o segundo reforço, mas por um valor um pouco maior, estamos a falar então de 4 milhões. No Valencia possivelmente não ia ser utilizado, portanto a sua venda era o melhor a ser feito, e o Sporting como eu disse, está quase a contratá-lo, restam somente alguns detalhes para oficializar esta transferência. José Mourinho já não é treinador da Roma, e fala-se da possibilidade de um regresso ao floco do Porto, o Sérgio Conceição, que tem o seu contrato a terminar com a equipa azul e branca no final da temporada, e poderá ser José Mourinho o substituto de Sérgio Conceição. José Mourinho que nos Dragões conquistou uma Liga dos Campeões, conquistou também o campeonato, é um grande treinador, dos melhores treinadores do mundo, por isso que é chamado de Special One, conquistou a Liga dos Campeões também com a Inter, conquistou a Confederência League com a Roma, vários títulos com o Chelsea, Premier League, entre outros, não é uma grande carreira do José Mourinho, imaginem só ele a regressar ao foco do Porto, eu acho que seria incrível, eu acho que este é o momento certo. Esta saída gerou um bocado de polémica, porque ele rejeitou uma grande proposta da Arábia Saudita para continuar na Roma, para cumprir o contrato, e o que é que o Presidente da Roma faz? Despede o José Mourinho. O José Mourinho também foi eliminado da taça contra o principal rival, Alásio, no campeonato também saiu quando a equipa estava no 9º lugar, e eles optaram então por despedir o treinador português. Vamos ver o que é que o José Mourinho vai decidir, que propostas é que vai receber, e qual será então o destino de Special One. Promessa do futebol norte-americano é oferecido por Jorge Mendes ao Benfica. Giovanni Reina quer sair do Dortmund já neste mês de janeiro. O jogador que não tem sido muito utilizado é uma jovem promessa de 21 anos, pode jogar a média ofensivo, a extremo esquerda, a extremo direito, e é um jogador que realmente esperava-se muito dele, mas esta temporada ele não tem somado muitos minutos. Para vocês terem uma noção, foram somente 231 minutos. Ele tem contrato com o Dortmund até 2025. O Dortmund está a pedir cerca de 15 milhões de euros para a sua venda, e lá está, como eu disse, Jorge Mendes ofereceu o jogador ao Benfica. O Benfica está a analisar essa possibilidade, ok? O jogador tanto pode ir para o Benfica por 15 milhões, como também há a possibilidade de um empréstimo em cima da mesa. Para além do Benfica, há outros grandes clubes interessados, como o Marseille, o Mónaco, o Lyon, Real Sociedade, Sevilha, Vila Real, Overhampton e também o Nottingham Forest. Vários clubes interessados ainda na jovem promessa norte-americana, vamos ver o que é que ele vai decidir. É quase certo que ele vai sair do Dortmund. Não me acredito muito que vá para o Benfica, há essa pequena possibilidade, mas lá está, vamos aguardar aí para os próximos dias para ver o que é que o Jorge Mendes vai conseguir fazer com este jogador. Bem, o Munique está interessado em Trippier, lateral direito do Newcastle, capitão do clube inglês. O Newcastle que vai ter que vender alguns jogadores devido ao fair play financeiro e vai tentar então vender Trippier. O Benfica recentemente contratou um jogador à Premier League, Eric Dyer, proveniente do Tottenham, agora poderá contratar mais um jogador a um clube inglês. Trippier, um grande jogador, ok? O lateral direito de 33 anos, um dos melhores laterais direitos do mundo, na minha opinião, ok? Ele que foi contratado ao Atlético Madrid por 14 milhões de euros. Está a fazer uma boa temporada, já na época passada também apresentou-se em grande plano, mas ele tem o seu contrato a terminar no final da temporada, portanto, se ele não sair neste mercado de inverno, depois poderá sair a custo zero, que não é nada bom para o Newcastle. O seu valor de mercado não é muito alto, somente 11 milhões de euros, e o Bayern de Munique pode conseguir aí uma grande aquisição para o seu plantel por poucos milhões e um jogador de grande qualidade. Promessa do futebol argentino assina pelo Brighton, Valentin Barco deixou o Boca Juniors e comprometeu-se então com o conjunto inglês. Uma grande jovem promessa, uma defesa esquerda, pode jogar também a médio esquerdo, de muita qualidade, somente 19 anos. O Brighton que tem aí grandes jovens promessas no seu plantel. Tem um jogador também da América do Sul, do Paraguai, o Enciso, que também joga muito, esteve aí a disputar o Puskas. E Valentin Barco é mais um jogador então que sai da América do Sul e vai para o Brighton. Pagaram a clausa de rescisão, um valor próximo dos 10 milhões de euros, e ele assina um contrato até 2028, um contrato de 4 temporadas e meia. O Valentin Barco forçou um pouco a sua saída, ele queria muito jogar na Premier League, e queria muito ser treinado por Roberto Deserbi. E aí está, conseguiu. O jogador então é reforço do clube inglês. E vamos ver como é que ele vai correr, vamos ver se ele vai conseguir evoluir no principal campeonato do mundo. Passou pelo Braga, está a brilhar no Girona, e agora está na lista do Real Madrid. Estamos a falar de Ian Couto, jogador que está a jogar muito no Girona, o Girona que está a disputar aí o título com o Real Madrid, o título espanhol. Uma grande temporada, lateral direito, muito promissor, somente 21 anos, é internacional pela seleção brasileira. E lá está, ele há duas temporadas, jogou no Braga, no qual tinha feito uma assistência e tinha marcado dois golos em 42 jogos. Apresentou-se bem no Braga, regressou ao Manchester City, o City emprestou ao Girona, e no Girona está muito bem, está a fazer uma grande temporada. Fala-se que o clube inglês está interessado em ter o jogador de volta, mas também fala-se agora do interesse do Real Madrid, que quer reforçar a posição de lateral direito. É um jogador que tem um valor de mercado de 12 milhões de euros, acredito que vá subir, dependendo então de como o Girona vai terminar a temporada. Se o Real Madrid quiser contratá-lo a um valor mais reduzido, terá que contratá-lo agora, porque acredito então que o seu valor vai subir muito no verão. Quem diria é um jogador que há pouco tempo estava no Braga, agora a jogar no Girona, e que na próxima temporada tenha a possibilidade de continuar no Manchester City, ou então rumar ao Real Madrid. Que mudança na carreira, estamos a falar de um jogador de 21 anos, que tem grande potencial. Então este é o vídeo, família, de rumores e transferências confirmadas. Vocês já sabem, deixem o vosso like, aquela meta de mil likes para trazer o próximo vídeo o mais rápido possível. Comentem a vossa opinião do que é que acharam relativamente ao vídeo e às transferências. Subscrevam o canal e ativem as instruções para serem avisados quando sair de vídeo novo, e também para desmontares à família mais tranquila do YouTube. Também não percam a promoção que está a ver no site, também está no link, está na descrição e no comentário fixado. E é isso, família. Vemos-nos então no próximo vídeo. Tamo junto. É isso, deixa de queimar meu chaleco, éco. Amandela, 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 Amandela.